Oi meninas, tudo bem? Ontem foi aniversário de quem? Da Helena! O aniversário da Helena, e a Helena ganhou um montão de presentes, né Helena? Aham! E cadê os presentes? Vocês já abriram? Não! Não, não abriram ainda! E o presente do papai e da mamãe a Helena também não viu ainda, né Helena? Né Laura? Então, agora vai ter uma surpresa pra vocês! Vamos ver qual que é o presente do papai e da mamãe? Oba! Então vem, vem, vem! Vocês estão ansiosos? Muito ansiosas? O que será que vai ser o presente? Vocês têm uma dica? E aí pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham que é o presente! O que você acha que é, Laurinha? Que barulho! Um carrinho! Carrinho! Um barulho! Que barulho é esse? Um barulho de trem! Eu acho que é um trem passando na rua! Um trem passando na rua! O que que é isso, meninos? Um trem cheio de presentes! E tá andando? Olha só, tá saindo fumaça do trem! Helena, você ganhou um trem, Helena! Olha aqui! Conta pro pessoal, Helena! Você ganhou... Ele anda! Será que ele anda de verdade? Sim! Você gostou? Sim! De verdade! Muito! Você gostou, Laurinha? Sim! Vamos tirar os presentes, então, pra gente poder andar no trem? Vamos! Olha quantos presentes, meu Deus! Caiu um lá! Caiu um lá, né? Porque o trem começou a andar... Pessoal, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo abrindo todos esses presentes! Você quer, Laura, um vídeo abrindo todos os presentes? Sim! E você, Helena, vamos fazer um vídeo abrindo todos os presentes? Pessoal, deixa muito like e deixa aí nos comentários se vocês querem esse vídeo! Olha só! Agora a gente vai andar no trem! Vamos andar, vamos andar! Vamos mostrar, então, tudo que tem... Olha que lindo! Ele tem carinha, rostinho, olha com olhinho! Carinha! Carinha! Ele tem luz, tem a chaminé que sai aguinha de verdade, olha! Sai fumaça de verdade, olha! Aqui tem a buzina! Lá dentro tem o acelerador e o freio! Aqui tem se vai mais rápido, mais devagar, controle remoto, tem som também! Acho que é aqui o som! Aqui atrás tem o vagão, Laura! Dá pra carregar a Lena! Dá pra carregar a boneca, Helena! Olha aqui! Dá pra sentar aqui, ó! Abre! Olha! E dá pra sentar aí pra andar também! É assim, ó! Vamos testar, então? Vamos andar? Vai lá, então! Vai, Helena, dirige! Vai, trem! Vai, trem! Segura, Laura! E aí, meninas! Aonde vocês vão? Voltem aqui! Aonde vocês vão com esse trem? Eu não sei, eu não sei! Vou lá pros presentes? E vocês gostaram muito desse trem? Ele é lindo, né? Olha! Tchau, menina! Tchau! Tchau, menina! Tchau! Tchau, menina! Tchau, menina!